Uma cruz O sangue que corria pelo chão Um choro triste em meio à multidão De uma mãe que se desesperava Uma dor que quem não merecia Teve que sentir Alguém que não devia Mas pagou por mim Amou demais até Quem não lhe amava Ele não me condenou Nem tão pouco me julgou Mas só quis me perdoar Quem devia era eu Mas foi o filho de Deus Quem teve que pagar Que amor é esse? Que eu nunca tinha sentido Ele se importou comigo Mesmo eu sendo um condenado Que amor é esse? Que nem mesmo a cruz matou Mesmo assim ele me amou Perdoou os meus pecados Ele ali na cruz do meio E eu ali na cruz do lado Ele não devia nada Mas eu era um condenado Ele ali na cruz do meio Eu apenas pecador Mesmo assim falou comigo Vou mudar o seu destino Estarás no paraíso E eu ali na cruz do meio Ele não me condenou Nem tão pouco me julgou Mas só quis me perdoar Quem devia era eu Mas foi o filho de Deus Quem teve que pagar Que amor é esse? Eu nunca tinha sentido Ele se importou comigo Mesmo eu sendo um condenado Que amor é esse? Que nem mesmo a cruz matou Mesmo assim ele me amou Perdoou os meus pecados Ele ali na cruz do meio Eu ali na cruz do lado Ele não devia nada Mas eu era um condenado Ele ali na cruz do meio Eu apenas pecador Mesmo assim falou comigo Vou mudar o seu destino Estarás no paraíso Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Só podia ser Jesus Eu já estou Ele ali na cruz do meio